Alô galera de Arambaré, turma do Rio Grande do Sul, aqui é o Michel Teló, tô aqui pra convidar todos vocês dia 25 de fevereiro, vai ter um super show no carnaval no estádio Zé Calemos, tô esperando vocês lá, um beijão, valeu turma! A Associação dos Usuários do Perímetro de Irrigação do Arroio Duro, Instituto Rio Grande do Arroz e Embrapa, realizam no dia 3 de março mais um evento voltado ao arrozeiro. O evento tem início às 7h30 da manhã com a confraternização entre os produtores na Estação Experimental da AUD, localizada na BR-116 em Camacuã. São esperados mais de 300 produtores e técnicos ligados às culturas do arroz e da soja durante o evento. A cerimônia será encerrada com um almoço servido aos produtores.